E nós voltamos com o nosso programa especial hoje falando sobre a educação aqui na cidade de Orinço com as convidadas Eleida Zanotto e a Siomara Cristina, que é coordenadora pedagógica do Polis. A Eleida, para quem não sabe, é diretora também do Colégio Polis. Né, Eleida? Bom, já que nós estamos falando de coisa boa, nós vamos falar da música. Afinal, a Bertinello também é música, adora música. Eu queria conversar com a Siomara. Siomara, como que foi essa ideia e quando foi implantada a música na grade curricular do Polis? Bom, a ideia da música, fazendo parte da grade curricular, porque a música, anos anteriores, ela sempre esteve presente na grade curricular. Depois, ela saiu e praticamente ficou a cargo do professor de educação artística, tá? O que não é a mesma coisa. Então, eu sou encantada com o município de Ourinhos, porque ela tem a escola de música, a escola de dança. Tem o festival de música também, que é fantástico. Tem o festival de música, né? Então, por que não trabalhar música na escola, colocarmos na grade curricular a música? E o Polis, sem dúvida, foi a escola pioneira a colocar na grade curricular. Em função disso, nós temos muitos alunos que fazem parte da escola de música. Isso, pra gente, é uma alegria, né? Uma escola que se preocupe em desenvolver essa habilidade musical. Porque a música, através da música, você trabalha o ritmo, a concentração. A escola fica alegre, né? A emoção, a expressão. E a música só veio agregar. Nós tivemos agora, recentemente, o professor de música, trabalhando o tema, o carnaval, criatividade como cultura popular. O carnaval é trabalhado na escola, partindo lá, como pensavam os antigos gregos, né? Quando surgiu o carnaval, era uma festividade onde eles comemoravam a colheita. E é com esse espírito que nós trabalhamos o carnaval também. Alegria, cores, formas, criatividade. E o nosso professor, ele se pautou no trio elétrico. Como eles surgiram, passou um histórico para as crianças, resgatou com as crianças as marchinhas, né? O Abre Alas, que eu quero passar. Então, foi assim, um momento muito gostoso na escola. E para encerrarmos, não poderia ser melhor, nós fizemos um baile de carnaval na escola. Então, a música, através dessa ensinagem da música na escola, nós também realizamos, todos os anos, um festival. Que é o nosso sarau musical. Então, é muito bacana. Isso, desde a educação infantil até o ensino médio. Nós temos fotos do sarau aqui no site? É possível ver? No site... Temos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Nós temos no site do Polis, pessoal. Olha só, o site muito bem. O último sarau. Aqui, sarau, colégio Polis. Isso. Vamos ver se a gente consegue ver algumas fotos aqui, ó. Ah lá. Colégio Polis, sarau. Esse sarau é realizado onde, Silmara? No teatro. No teatro municipal. Olha que legal, ó. E o ano passado, nós trouxemos a evolução da música no século XXI. Esse aqui foi de 2011. 2011. Ele é realizado em que mês do ano, Silmara? Nós realizamos no mês de, ou finalzinho de outubro, ou novembro, né? Porque nós contamos com a agenda também do teatro. Você sabe que isso cria uma saúde emocional nas crianças? Os adolescentes, até porque, principalmente os adolescentes que estão naquela fase de escolher um curso, ter que decidir. Então, é uma pressão muito grande, né? Pré-vestibular, aquela coisa toda. E a música, ela tem esse poder. Esse poder de acalmar. Acalmar. Eu falo isso, pessoal, como músico. Quando eu toco, né? Que eu sou saxofonista. Alguns falam que é, não sabem falar, falam que é saqueiro. Olha só. Mas é saxofonista, para quem não sabe. A música, quando você toca um instrumento musical, é como se você lavasse a sua alma, sabe? É muito gostoso isso. E isso acaba contagiando quem está do lado, quem está ouvindo. E faz um bem tremendo, né? Com certeza. E esse sarau que vocês fazem, eu acredito que é a cerejinha do bolo, né? Vocês vêm coroar todo um trabalho que houve durante o ano, né, Helena? E nós também tivemos participação de pais. De pais. Na apresentação do sarau. E você percebe assim, você descobre talentos. Que você nem imagina que aquela criança canta, que ela toca algum instrumento. E de repente, sabe, ele aparece e surpreende. Sabe, alunas assim, muito quietinhas. E assim, de repente, ela não está lá no palco cantando e nós falamos, nossa, não acredito. Então é uma emoção muito grande. Essa oportunidade. E esse projeto, a Evolução da Música no Século XX, qual foi a grande emoção para nós, educadores? Foi justamente resgatar alguns compositores renomados. As crianças estudarem outro ritmo, a poesia da música, né? Isso foi fantástico. Fantástico. O que causou na escola... Agora, uma coisa interessante perguntar para você, Silmara, que você é coordenadora pedagógica e está sempre acompanhando o que acontece dentro da escola, né? Tanto a Eleira também. Mas você, como está ali vendo a criançada, o que mudou com a implantação da música na grade curricular? Você percebeu uma mudança no comportamento das crianças, na parte psicológica? O que mudou? Sem dúvida. E isso é nítido. As crianças ficam mais tranquilas, né? Eles cantam mais, tá? A curiosidade, aguça a curiosidade para pesquisar, quando eles falam de um cantor ou a professora ministrando a sua aula, ele sempre tem uma contribuição. Ou seja ela familiar, o que eles visualizaram. Então, isso muda. A percepção, a percepção e sem dúvida, né? A motivação para comprar um instrumento e tocar. Então, a professora esse ano já iniciou com flauta. As crianças já estão lá estudando, manuseando esse instrumento. Então, com certeza, vai sair daquele grupo um flautista. Que legal. Com certeza. E vale lembrar que nós temos dois professores. Dois professores. Do sexto ao terceiro ano, é uma professora, que é a gente de Cambará. E do infantil até o quinto ano, é o professor Rodrigo. E quantos instrumentos musicais vocês ensinam lá na escola? Tem canto também? E instrumentos musicais também, eles dão aula? Tem canto, esse ano nós começamos com a flauta, nós temos teclado. E essa parceria gostosa, né? Que muitos já fazem na escola de música, tá? Então, o nosso objetivo não é nem ensinar a tocar um instrumento. É o gosto pela música. A possibilidade de frequentar uma escola. Essa motivação em aprender uma arte musical. Uma coisa interessante de se perguntar também, o sistema ângulo de ensino, ele já tem uma grade curricular. E já tem todo um sistema aí, que vocês falaram, já tem 60 anos, né? Isso. Não é brincadeira. Mas esse quesito, a música, não está dentro do programa deles, tá? A música, eles têm também a música na grade. Dentro da arte. Dentro da arte. Dentro da arte, eles têm. Então, vocês fizeram uma adequação, então, da música dentro da arte, nessa grade curricular. É, nós temos a arte, nós contemplamos um currículo de arte e um currículo de música. Ah, e a música, as crianças também têm nota ou não? Eles ganham pontos? Sim. Tem, tem. É avaliado. Eles são avaliados. Eles são avaliados, né? Porque, de alguma forma, a criança se envolve, tá? A professora pode trabalhar uma letra de música, expressão sentimental, utilizando desenho, utilizando instrumento, ouvindo a percepção. Isso vai aparecer numa aula de matemática também, né? Você pode fazer esse casamento que fica bem bacana. Então, eles são avaliados também. Muito legal. Nós estamos conversando com a Eleida Zanotto e a Cio Mara, que é coordenadora pedagógica lá do Colégio Polis. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho eu estou de volta e nós vamos falar sobre o que? Empreendedorismo. Uma palavra difícil de falar, né, Danilo? Eu sei que inventou esse negócio aí. Mas nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos saber o que é o empreendedorismo e o que o Colégio Polis está fazendo para colocar as crianças nesse mundo dos negócios, do empreendedorismo, de criar, etc. Preparando-os para um mundo melhor. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Espero você. Tchau. 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 Tchau.